Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala meus queridos e queridas, eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar de games aí que muitos jogaram, mas que a sua maioria só jogou os jogos na frente deles, os sucessores. E pouquíssimos jogaram os jogos anteriores a tais franquias, muitos jogos aí se tornaram só conhecidos depois de muito tempo aí e de muita luta e glória. Lembrando que a gente sempre tem exceções às regras, então deixa aqui nos comentários se você jogou ou é um fã sido aí desses jogos e jogou os antecessores, tudo desses cabros aqui mano, deixa aqui para eu saber. Então, vamos falar desses games aqui, não se esquece, ajuda mais aqui, deixa aquele like rapidão, se inscreve aí no canal e vamos falar desses joguitos. Eu vou começar com um dos mais óbvios de todos os tempos, The Elder Scrolls V, Skyrim, sério. A quantidade de gente que eu vi que nem conhecia a franquia The Elder Scrolls direito quando lançou Skyrim, rapá, é gigante. Muita gente nem conhecia ou sequer se ouviu falar jogou. E o fato é que, embora The Elder Scrolls V acho que se tornou um bagulho meio que cult, entre aspas, que caiu na graça de todo mundo, 98% da galera curte The Elder Scrolls Skyrim. Ele se tornou muito famoso, mas ele já era um jogo muito aclamado pela galera que curtia um RPG completaço, um RPG grande, um RPG livre. E isso vem desde os antigos The Elder Scrolls, a gente já tá no quinto, o bagulho lança desde o DOS, mano. É um jogo velho pra caramba, mas que pouco jogaram. E muito menos aqueles que jogaram os anteriores, como o Morrowind. O Morrowind é o terceiro The Elder Scrolls, que eu já comentei até aqui no canal, que é um dos melhores. Alguns aí, dos viciados, né, falam que é melhor até que o Skyrim, mas que quase ninguém jogou a quantidade de galera que jogou Skyrim, entendeu? Então é um jogo aí que a galera só conheceu pelo Skyrim, a maioria só jogou Skyrim, mas tem as pérolas que brilham os diamantes ali, como o Morrowind, que são muito bons. O Bleedon também é bom. É isso aí, Skyrim, a maioria só jogou Skyrim mesmo. Tanto que hoje todo mundo pede Skyrim 2, não falam The Elder Scrolls 6. Outro jogo meio que óbvio, e muita gente, até a galera aí das mídias especializadas, só jogaram o The Witcher 3. Pois é, o The Witcher 3 foi um estrondo, estardalhaço quando foi lançado. Eles pegaram ali todos os seus lucros com os jogos anteriores e fizeram uma obra-prima. E The Witcher 3 é maravilhindo, velho. Aquele mundo aberto, completo, com uma história muito boa, personagem muito bom. É tudo perfeito nesse jogo, ou quase perfeito. Mas que, cara, se você for perguntar ali pra 10 amigos, pelo menos 8 eu acho que só jogou o The Witcher 3. E eu sei que não é vergonha nenhuma, deixa aqui nos comentários, inclusive, se você também só jogou o The Witcher 3. O The Witcher se tornou muito famoso com o lançamento do 3 devido a sua grandiosidade. A galera falou tão bem desse jogo que ele se tornou extremamente popular. Mas, como diz o nome, né, meus amigos? Ele tem o The Witcher 1 e o The Witcher 2, é uma trilogia. E o 1 é um dos mais meio que difíceis de engolir, embora a história dele seja muito boa. A jogabilidade dele é bem suada de ruim. E aí, poucos ainda menos jogam, ou tentam se arriscar a jogar o The Witcher 1. Mesmo que seja pra curtir da história, porque a jogabilidade dele é meio zoada pros dias de hoje. E aí acaba que, por mais que essas obras sejam importantes pra você meio que complementar o universo de The Witcher 3, Poucas pessoas tiveram a curiosidade de ir lá, pegar e realmente jogar tudão, velho. Ele é um dos jogos que eu acho que nessa lista aqui é o mais jogado em relação a sucessor. Castlevania Symphony of the Night. É, alguns nem sabem sequer que Castlevania Symphony of the Night é um sucessor de outro jogo. E embora a gente tenha a franquia Castlevania, o Castlevania Symphony of the Night e o Round of Blood basicamente são pai e filho, irmãos, não sei. Porque o Symphony of the Night é basicamente uma sequência direta ao Round of Blood. Tanto que a gente começa o Symphony of the Night mostrando o final de Round of Blood. E sim, o jogo de plataforma e ação, aventura, RPGs, Metroidvania, Castlevania é muito famoso pelo seu grande clássico Symphony of the Night. Mas que pouquíssimos souberam o que aconteceu antes, a não ser por aquele prelúdio de letras ali que tem, mostrando um resumo da história. Mas pouquíssimos sabem realmente o que aconteceu antes ou jogou o que aconteceu antes. E nesse caso aqui eu nem culpo muito a galera, porque o Round of Blood ele simplesmente saiu pro PC Engine, velho. Tipo, é um bagulho que pelo menos aqui ninguém tinha. Até pra emular essa bagaça é chata, é difícil pra caramba. Tá, alguns vão falar, tem o Dracula X aqui. Não é a mesma coisa, cai entre nós, beleza? E aí acontece que aqui a gente joga com o Rister no Round of Blood. E no Symphony of the Night a gente joga com a Lucard. Mas ali no começo você tá ali lutando o Rister contra o Drácula, que é simplesmente o último chefe do Round of Blood. Então é um jogo que todo mundo aí que jogou o Symphony of the Night, quase ninguém teve oportunidade ou pelo menos se interessou ou sabia sequer que ele é uma continuação direta do Round of Blood. Então esse daí é um dos casos aí que um jogo ficou ofuscado, mas foi por causa da plataforma que ele foi lançado. Depois ele saiu até pro PSP, mas aí a gente já tá falando de uns aninhos mais pra frente. E nem todo mundo também teve PSP cá entre nós. Então ele acabou sendo esquecido de qualquer modo. Outro jogo aí é Far Cry 3. E Far Cry 3, ele se tornou o mais popular dos Far Crys. Tanto que o jogo meio que faz você ter uma síndrome de Vaz, mano. Pra quem não sabe, Vaz é o vilão do jogo e ele é um dos melhores personagens e um dos melhores vilões que a gente tem no mundo dos videojogos. E por causa do Vaz, o Far Cry 3 se tornou extremamente popular. Mas antes disso, o Far Cry 1 e o 2 não eram nem muito conhecidos assim. Sim, eles não eram desconhecidos, blá blá blá. Mas não eram tão famosos. Muita gente foi saber mais sobre o primeiro e o segundo Far Cry apenas depois que conheceu ou jogou o Far Cry 3. Simplesmente devido ao grande sucesso desse vilão aí, o Vaz. Que sinceramente o cara é insano. O cara vendeu o jogo basicamente. E desde esse Far Cry 3 eles tentam fazer vilões bons, né? Mas, pelo menos pra mim, nenhum ainda supera o Vaz, mano. Que é, que é, que é, mas, Definition of Insanity esse cara, mano. Eu nunca te contei a definição de insanity. Um jogo aí que pouquíssimos realmente jogaram os antecessores foi Nier. Nier Automata no caso, né? Porque o universo de Nier Automata é composto por diversos outros jogos. E eu nem culpo a galera que não jogou os outros. Primeiro que os outros jogos, eles não são tão bons no nível de jogabilidade assim. O que pode afastar alguns jogadores. E segundo é que eles são muito pouco populares aqui. Até lá no Oriente, onde ele era pra ser mais famoso, ele não vende tanto. Não vendeu, na real. Tanto que antes de sair o Nier Automata, não iria sair nenhum jogo porque o jogo simplesmente não vendia bem. Mas o Nier Automata acabou por vir ser um sucesso e foi onde a galera conheceu esse universo maluco do Yokotaro. Sério, cara. O cara é um débio mental e genial ao mesmo tempo. Porque Nier Automata, primeiro, que a galera não conhece tanto porque ele simplesmente é complexo demais na sua linha do tempo. O jogo, por padrão, ele tem vários finais. Então tem final A, B, C, D, E, F, E, H, até o Z. E esses finais aí, cada um desses finais, não todos, mas alguns desses finais, podem simplesmente dar origem a outro tipo de jogo. Então, por exemplo, o final C de Drakengard, ele dá consequências ali ao Nier Gestalt, por exemplo. Então, é muito louco. Cada final ali pode dar origem a um jogo diferente aí, o que buga a mente das pessoas mais comuns. E aí, pouquíssimos sequer jogaram os anteriores. Só conheciam pelo Nier, pelo popozão da Chubi e acabou, velho. Tudo bem, dá pra você degustar gostoso Nier Automata sem jogar os outros jogos. Mas que se você quiser compreender muito mais do universo, que é gigantesco, por sinal, você tem que jogar os outros jogos e ninguém quase jogou os antecessores. Apenas que ficaram mais vidrados mesmo nesse incrível universo doido aí de Okotaro. E pra terminar nossa lista, nós temos Monster Hunter World. Sim, Monster Hunter só veio se tornar popular justamente com Monster Hunter World. Porque a franquia Monster Hunter, ela já era consagrada como uma pequena legião de fãs. Mas não era algo assim estrondoso ou que muita gente jogou. Isso só veio realmente acontecer com o lançamento do World. E muitos aí só conheceram a franquia de fato, só foram jogar a franquia de fato com esse último jogo lançado. Bem, o meu palpite é que Monster Hunter nunca foi um jogo muito amigável. E eu acho que por isso isso espantou alguma galera. Porque, tipo assim, eles saíram pro Playstation 2. O primeiro e o segundo Monster Hunter são do Playstation 2, que era uma plataforma super popular, velho. Mas mesmo assim, eram poucos que eu ouvia falar que jogou. E aí o resto dos Monster Hunter simplesmente não foram saindo pras plataformas mais acessíveis entre a maioria. Então, por exemplo, o 3 saiu pro Wii, o 4 saiu pro Nintendo 3DS, velho. Só aí que veio voltar o World, que veio sair pras plataformas mais principais. E eu acho que o sucesso do World foi simplesmente porque ele simplificou. Na verdade não simplificou, ele clarificou muitas coisas. Ele deixou muitas coisas mais fáceis, mais simples, mais práticas para os novos jogadores. Coisas que no Monster Hunter eram um pouco hardcore. Muitas coisas você ficava super perdido ali, você tinha que ir descobrir mesmo. O World facilitou mais. Mas eu acredito que isso abraçou um público muito maior por essa franquia. Ele se tornou extremamente popular e... Cara, hoje é um dos jogos aí com mais gente online jogando. Muita gente joga o World até hoje. Ainda mais porque é um jogo que tem muita longevidade. Mas que os antecessores não foram tão sucesso assim. E poucos aí jogaram. Jogaram apenas o World. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar mais vídeos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. E fui!